DJ Pedro Mês O garoto top show das produções O papel, peço que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Pois é, pois é E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto DJ Pedro Mix O bravo das produções Eu já acordei boladão com umas coisas, a mente voa Olha como o mundo a um giro, a maldade inteirou Até nos criatriz se dizia que era pureza A mensagem é ouro, amor virou papel, ninguém viveu de fama, anota aí Pergunta ao Deus do céu, qual é o meu papel, peço que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Pois é, pois é E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto E não deve amar os verdadeiros, eu sei quem são e que se for dar gosto